Aí galera aí que acompanha o canal no YouTube, o Vários que eu ando, hoje olha, mais uma vez aqui, na cidade de Surubim, vamos fazer uma pesquisa aí de preço, da galinha, do porto, que pode passar aí para a galinha. Cinco e meia da manhã, o movimento aqui está bem, bem legal, feira da galinha começa com quatro e meia da manhã para até seis e meia, e vamos fazer aí uma pesquisa aí bem legal como está a galera aí, vamos lá, vamos começar, vamos lá galera, começando aqui a pesquisa de preço, a como estão as galinhas aí amigo, a como estão as galinhas? Cinquenta, sessenta né, cinquenta, sessenta reais aqui as galinhas, capoeira né amigo, capoeira, e o peru aqui grandão, cento e vinte o peru aqui grandão, isso aí, filmar aqui a galera aqui olha, Como é o nome do senhor? Antônio, o senhor é de onde o senhor Antônio? Surubim, daqui do Surubim, aí é, daqui do Surubim, valeu seu Antônio, obrigado viu, a galera aqui negociando com ele aqui, o peru dele aqui e as galinhas estão muito boas, Continuar, vamos continuar aqui, continuando aqui galera, galinha aqui boa, galinha aqui muito boa, isso é um capão amigo? É capão, é capão, quanto é o capão hoje amigo? Setenta reais, setenta, e as galinhas normal? A galinha aí de sessenta, cinquenta, tem de sessenta, tem de cinquenta né, a partir de cinquenta né, cinquenta, sessenta né, e o capão? Capão de setenta reais, setenta, isso, valeu, obrigado viu? Vamos girar, vamos girar, vamos continuar por aqui Chegando aqui em Severado, tudo bom Severado? Como tá as suas galinhas hoje Severado? Só de cinquenta, de quarenta, a mais barata é quarenta, tem franga de trinicinho, tem franga de trinicinho também, a partir de trinta né, de trinta até cinquenta, de sessenta, de trinta a sessenta né, pronto, aí, esse é um capão, quanto é o capão? O capão é oitenta, é grandão né? Oitenta, setenta, tem de oitenta, tem de setenta o capão né? De sessenta a cinco né, de sessenta a cinco, as galinhas aqui de Severado, Severado só vende coisa boa viu galera? Os galinhas aqui dele, os guinets do senhor também? É, os guinets sabe quantos Severado? Quarenta reais Quarenta um pelo outro né, qualquer um é quarenta né, de sessenta? A gente mais barata, a gente tem de trinta né, a gente tem de trinta né, a gente tem de trinta, mas hoje é quarenta né, tem trinta, mas hoje é quarenta né, valeu Severado, obrigado viu? Até a próxima feira, valeu Severado Muito bom aqui, Severado é só coisa boa viu? Valeu? Então galera, saindo ali de Severado, vindo pra cá Ah como tá as galinhas aí amigo? É, o preço é catorze, é franquinha, quinze Capão aqui ó Catorze, quinze, o capão é quanto amigo? Setenta mil reais Sessenta? Setenta Setenta E os filhotes de peru? Cinquenta mil reais Cinquenta Cinquenta reais os dois né, a vinte e cinco né? São novatão, são bonitão né? Aqueles ali é do senhor também? Aqueles ali é do outro rapaz ali né? Mas tá bom o preço aqui, valeu, obrigado viu? Continuar por aqui galera Continuando aqui galera, muita galinha aqui ó Continuando aqui ó Tá como bem com as suas galinhas aqui? Tá como? Aqui é a trinta A trinta? Qualquer uma é trinta né? Trinta reais aqui uma pela outra viu? Isso é capoeira né amigo? Capoeira né? Capoeira legítima aqui viu? Trinta reais Essas aí também é a trinta é? Essa é a quarenta Essa é a quarenta Eles são maiores São mais 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 bonita né? Trinta e quarenta aqui as galinhas do cidadão aqui Valeu amigo, obrigado viu? Muito boa aqui as galinhas dele viu? Continuando aqui galera Saindo ali da galinha do cidadão aqui ó Mais galinha aqui também boa Tá como aqui as galinhas aqui amigo? A quinze A quinze reais E essa aí bonitona que o senhor tá na mão aí? Cinquenta Cinquenta Como é o nome do senhor? Raimundo Fernandes O senhor é de onde senhor? João Alfredo João Alfredo Aí toda semana tá por aqui vendendo né? Toda semana A galera ali Negocinhando aqui com o rapaz aqui Valeu senhor, obrigado viu? Muito boa aqui as galinhas do rapaz aqui viu? Continuando aqui galera Chegando aqui ó Nas galinhas do cidadão aqui Como é o nome do senhor? Manuel Manuel O senhor é de onde senhor Manuel? Do Marinho Sítio do Marinho Bom Jardim Bom Jardim Aí toda semana o senhor tá por aqui né? Olha tá como suas galinhas hoje aqui Tá como suas galinhas hoje aqui? A vinte e cinco A vinte e cinco uma pela outra Qualquer uma Qualquer uma é vinte e cinco né? Aqui galera Aqui a vinte e cinco reais Viu uma pela outra aqui Muito bom aqui as galinhas aqui Valeu senhor Obrigado viu? Na hora Só galinha boa Só galinha de qualidade aqui viu? Capoeira né amigo? Capoeira maior Capoeira aí ó Valeu amigo Galera saindo ali do cidadão ali ó Girando por aqui A feira de galinha hoje aqui tá boa viu? Tem muita galinha aqui ó galera Muita galinha mesmo viu? Eu cheguei uma hora boa Cinco e meia A feira aqui começa de quatro e meia Quatro e quarenta Vai até seis e meia da manhã Eu cheguei de uma hora boa aqui Tem muita galinha aqui Tá como suas galinhas aqui amigo? Tá como suas galinhas? A vinte reais Qualquer uma é Qualquer uma pela outra né? A vinte Tá bom que elas são grandes viu amigo? São pequenos não Isso é aquela gigante amigo? É aquela raça gigante né? Vinte reais aqui uma pela outra viu? Muito bom a galinha do rapaiaco Valeu amigo Obrigado viu? Estou continuando aqui galera Canal lugares que eu ando Na feira de galinha De surubim Chegando aqui Um amigão aqui Bom dia né amigo? Olha como tá as galinhas hoje aqui? Vinte e dois amatriz Vinte e dois aqui amatriz né? Aqui é sete reais Vinte e dois Aqui é sete reais Aqui é sete reais Aqui é sete reais Aqui é sete reais E a outra aqui amigo? Caribeira é vinte e dois Vinte e dois O caipira né? Ah é vinte e dois também lá né? É vinte e dois aqui né? Aqui a caipira é vinte e dois reais Aqui é a galinha E aqui é os frangos Vinte e dois reais aqui viu? Tá muito bom também aqui O preço do cidadão aqui Valeu amigo Tu tava em Capina ontem também ou não? Só fui ver ele lá Tu tava também lá onde? Em Capina Eu vi só ele lá Valeu Obrigado viu? Seu menino já passou os preços aqui Valeu Já passou os preços Valeu Cara Muito bom aqui viu? Vamos tirar Vamos continuar por aqui né? Cara Tirando aqui ó Tá indo amigo Um amigo aqui Vamos tirar por aqui né? Continuando por aqui Tá como o Guiné aí amiga? Trinta e cinco Um pelo outro Qualquer um né? Guiné grande né? O Guiné grande aqui de qualidade Trinta e cinco E o branco também é trinta e cinco É? Trinta e cinco Qualquer um né? Tá como esse também Trinta e cinco reais aqui Qualquer um Continuar Vamos girar por aqui Girando aqui galera Chegando aqui no amigão aqui Tá como aqui hoje amiga? Tá na promoção Na promoção Galinha de quarenta Galinha rodilã ali De trinta reais Aquilo é outra raça é? É Aquilo é na raça Essa aqui é capoeira Que raça é aquela? Aquilo ali é Galinha Aquilo é da na raça 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 Aquilo é mais barato Aquilo é pesado Mas se torna mais barato Aí é quanto ela é lá? Ali é trinta Trinta e aqui? Essa daqui é quarenta reais Quarenta Esses galinhas São capão da peso do peso Oitenta Setenta E os galinhas pequenininhos? Pera aí Isso aí O galinho indiano é dez reais Dez reais a unidade né? É E o grandão Isso é um capão é? Não Isso é um galo O galo grande? Sessenta reais Sessenta Tá bom viu? Tá bom meu irmão Tá bom Tá bom Valeu amigo Obrigado meu Valeu um abração aí Na hora Na hora Galera Continuando aqui Mais galinha por aqui Muita galinha aqui Tá quanto essa galinha aí amigo? Tá quanto? Tá como? Quarenta A quarenta Uma pela outra né? Qualquer uma né? Tá bom viu? Esse aqui também Quarenta reais Tô galinha grande Os guinés de vocês também amigo? O guiné também de vocês também? Quanto é o guiné? A quarenta A quarenta também né? Quarenta reais também o guiné Muito bom Muito bom Vamos galera Continuando aqui Galinha da Angola aí Quanto você também? Galinha da Angola aí né? Tá quanto aqui hoje amigo? Tenta e cinco reais Tenta e cinco pelo outro Qualquer um né? O frango aí é trinta O frango aqui é trinta O frango aqui é trinta Perua setenta Tinha a perua é? É perua Quanto é a perua? Tenta reais Setenta Setenta E as galinhas aqui? Aí o frango Esse aí é quinze A quinze Vendo aí O frango aqui é a partir de quinze reais Galinha aqui Os guinés ali Valeu amigão Na hora Obrigado viu Na hora Vamos galera Continuando aqui Guiné branco aqui Eitinho Tá quanto amigo Os guinés branquinhos aqui? Vinte reais Vinte reais Um pelo outro Qualquer um né? E isso é pato né? É Tá como os patos? A quinze reais Quinze reais a unidade É Quinze reais por qualquer um né? Isso aqui é o que? Isso é pavão é? É sim Um casal de pavão Bonitão aqui ó Casal de pavão aqui bonito Eu peguei eles aqui Bonito aqui o casal de pavão Tá quanto o casal de pavão? Marra do pavão tem trezento Trezento do casal né? O casal Isso Valeu amigo Obrigado viu Muito bom aqui Os bichos do rapai aqui Hein galera? Continuando aí Canal Lugares que eu ando na feira De animais de Sorobim Filmando aqui a feira da galinha Feira da galinha por aqui galera Tá perguntando o preço Por aqui a galera Vou perguntar o preço dos porquinhos agora É aqui vizinho Tá como os porco aí amigo? Não é meu não Tá como os porco aí amigo? Nada do galinho A duzento Qualquer um pelo outro né? O negócio vai entrando A duzentos reais aqui pelo outro Obrigado viu amigo Continuando aqui ó Os porquinhos aqui Do cidadão aqui E o que é o nome do senhor? Hernando Hernando do poico né? O senhor de onde senhor Hernando? O senhor café rato eu sei Aqui pertinho né? Oi tá como os seus porco hoje aqui? Sim Tá como os seus porco? Isso é cento e vinte A cem Aqui é cento e vinte Eles são maiorzinhos aqui né? Isso é cento e vinte Aquele ali é a cem né? Aquele é a cem A cem é noventa A partir de noventa? É De noventa a cento e vinte né? De noventa a cento e vinte Noventa a cem Aqui é cento e vinte Cento e vinte Valeu Obrigado viu Na hora Continuando ali Saindo ali Aqui no chiqueirinho Aqui no cidadão Aqui Os porco dele aqui Também tá bom viu Tá como os porquinho aqui amigo? Cento e vinte Cento e vinte Tem cento e vinte Dá pra ter cento e vinte Isso Muito obrigado viu amigo Tanto galera Continuando aqui ó E canal lugar Esquilando Filhos animais aqui Do surubim Os porquinho aqui No curral do rapai Aqui muito bom Tá como os porquinho hoje amigo? Tem que filmar o dono também Tá como os porquinho hoje? Ah já vendeu? O senhor vendeu a compra? Ou um preço bom não foi? Ele não quer passar aqui não Vendeu aqui pelo preço bom Valeu amigo Obrigado viu Já tá tudo vendido Graças a Deus Sinal que os porcos dele é bom É isso aí galera Feira de animais de surubim Feira da galinha Feira do porco Vou fazer um vídeo ali agora Da feira do bode Depois vou lá pra feira do gado Lembrando que você que não é inscrito do canal Vá lá Se inscreva Ativa o sininho Pra receber todos os vídeos que eu mandar E dê o joinha né Vai se ativar quando vai pra frente É isso aí galera Vamos lá Até a próxima